Estamos em Vila Velha, na feira de Itapuã, município de Vila Velha, Grande Vitória. Sábado, dia 26 de outubro de 2024. Uma feira muito extensa, muito bonita, muito sortida, muito grande mesmo. Eu já tinha ido na feira de Aribiri, mas a de Itapuã ainda não tinha participado. Uma feira muito interessante. Para você que acessa meu Facebook, Youtube, Blog, Instagram, arroba Paulo Roberto Maciel. Maciel, 79, exame. O blog é www.paulomaciel.blogspot.com No Instagram, arroba Paulo Roberto Maciel, 6 páginas. Bem, observem que é uma feira enorme. Tem bastante gente, bastante boxes. Um movimento mais ou menos perto das 11 horas. Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de Cristo, Jesus. Shalom Adonai significa a paz de meu Senhor, meu Senhor é Jesus. Então, olha aí, Itapuã, bairro de Vila Velha. A feira de sábado. Tem várias ruas, não é uma rua só, não. São várias ruas. Está bem coberta para defender do sol, para proteger do sol. Muito interessante, muito variadas. Vemos aí, olha. Banana, couve-flor, alface, batata doce, tomate, mamão, abóbora, inhame, limão, taioba. O que temos mais ali? Cebola de cabeça, pimenta, alho. Temperos. Vários temperos. Grãos. Ovos. Abacaxi, ali. Então, é para você que acessa meus endereços, telemáquia. Ei, qualidade, ei, variedade, ei, pessoal. Pega, pega, leva, 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 pega, pega, leva, leva, vai. Perante, chamando o cliente dela para a compra. É uma feira. Vem embora agora. Tempo, né? Dá para... Ficar um tempão aqui na feira escolhendo as coisas, escolhendo os produtos, itens, alimentícios. Muita coisa mesmo. E tem até peças celulares, televisão, como controle remoto. É uma feira bastante variada. É uma feira bastante variada. Itapuã, bairro Vila Velhense, próximo da Orla, ligado com o bairro Praia da Costa. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo pra todos vocês, é o que eu desejo pra todos vocês, a paz e Cristo Jesus. Ele abençoe sua família. E você que me segue, Paulo Roberto Maciel, é só digitar que você chega lá. Se quiser ir direto ao blog, é repórterpaulomaciel.blogspot.com.br. E no Instagram, arroba paulo roberto maciel, 6 barra. Olhem outra rua aqui, ó. Estava numa grande rua. Estou vendo o plástico, difícil. Essa aqui é rua Jaguaribe. Uma das ruas onde a feira está presente também. Mas aqui é bem menor. A outra rua é mais longa, tem mais bocas, mais barracas. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus.